Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Último vídeo aqui da nossa série de maquiadores Dicas pra maquiadores E eu fiquei muito, mas sabe o que é muito feliz? Com a repercussão, com a aceitação de vocês em todos esses vídeos E eu sou muito, muito grata a isso, porque eu fiz com todo carinho e amor pra vocês, sabe? Eu pensei em cada detalhe pra poder dar o máximo de dicas que eu pude E eu vi que vocês gostaram muito Muito, muito obrigado O vídeo, assim, que mais bombou foi o de produtos nacionais pra uso profissional Eu vi que vocês amaram, tipo, sem comparações, sabe? Vocês amaram muito E eu fiquei muito feliz E o último vídeo não poderia ser diferente Que eu acho que é uma das perguntas que os maquiadores do universo já receberam Que é Quanto cobrar? Gente, com certeza se você é maquiador Ou se você é maquiador e youtuber Faz vídeo pro youtuber Alguém já te fez essa pergunta Quanto que eu cobro pra poder começar a maquiar? E essa é uma pergunta Que eu não sei te responder Quanto você tem que cobrar? Porque isso tudo Só quem sabe é você O tanto que você pode cobrar pela sua maquiagem ou não São muitas coisas envolvidas em relação a preço, sabe? Depende do lugar que você mora Depende dos materiais que você usa Depende da maquiagem que você faz Depende se você tem um curso Depende se você investiu em curso Depende se você investiu em produto caro Depende de muitas coisas Eu vou falar pra vocês um pouquinho assim Do que eu acho Que vocês tem que fazer E vou falar depois um pouquinho também De como que é Como que eu expulei o meu preço Pra poder Cobrar pras minhas clientes Primeira coisa Isso é uma coisa que todo mundo fala Mas que eu acho que é o mais certo O mais importante Vá em salão Pesquise Quanto que os maquiadores da sua cidade estão cobrando Porque isso depende muito Varia muito Mas você também não pode tirar por isso Eu já vi muitos maquiadores dando essa dica De você ir em salão e ver qual é o preço Mas você tem que ver qual é o material que ele usa Porque não dá pra você cobrar 50 reais numa maquiagem Se você usa bases da MAC Bases da MAC custam 150 Então com 50 reais você não consegue repor uma base da MAC Então isso depende muito Mas vá, procure o saber quanto que eles estão cobrando Qual é mais ou menos o preço deles Outra coisa Você mora em bairro pequeno Ou você mora na cidade grande Isso também influencia muito no preço Que você deve cobrar pela sua maquiagem Isso pra mim também é um dos tópicos fundamentais Se você mora num lugar pequeno Poucas pessoas sabem que você sabe maquiar Existe poucos maquiadores na cidade Quando você mora numa cidade pequena Seu trabalho, por mais chato que seja Ele é mais desvalorizado Então você não pode cobrar um preço absurdo E se você mora já numa cidade grande O valor da sua maquiagem pode subir um pouco mais Porque existem diversas pessoas As pessoas pagam às vezes um pouquinho mais caro pela maquiagem Segunda coisa Quais são os materiais que você usa? São produtos nacionais? São produtos que eu mostrei no primeiro vídeo dessa série? Se for assim você tem que levar tudo, gente Tem que botar tudo na ponta do lápis Dos materiais Se você mora numa cidade grande Se você não mora Outra coisa também muito importante Você investiu no seu trabalho? Ou seja, você investiu na sua maleta Você investiu numa iluminação pra levar Se você atende a domicílio Se você investiu em cursos Que curso, gente? Curso é a coisa mais cara que tem É um investimento mais alto Um dos mais altos, né? Que você pode fazer em maquiagem É curso Porque curso é muito caro E você tem que ver se você investiu em curso Pra poder melhorar as suas maquiagens Vendo tudo isso Aí sim você pode pular um preço Pra mim Assim, eu vou dar algumas dicas pra vocês Do que eu acho Eu, Jéssica, acho Você mora numa cidade pequena Você maquia com produtos Nacionais, mas baratos E você não investiu em curso nenhum Que era o meu caso Eu morava numa cidade um pouquinho pequena Meus produtos eram nacionais e baratos E eu não tinha nenhum tipo de curso Meu valor era 50 reais A maquiagem Mas toda vez que alguém me pergunta Em relação a isso Eu sempre conto uma história Que quando eu tinha 15 anos Foi o meu primeiro trabalho É assim, como maquiadora assim Da vida, sabe? É, foi o meu primeiro trabalho E nesse dia Eu maquiei pra uma festa de 15 anos 10 meninas Eu fiz a maquiagem e fiz o cabelo E sabe quanto que eu cobrei por essas 10 meninas? 20 reais 25, não lembro Não sei se foi 25 ou foi 20 Mas foi algo assim Ou seja, eu comecei a arrumar elas Tipo 10 horas da manhã E eu acabei, era 8 Então assim, eu trabalhei muito E foi praticamente de graça Porque eu cobrei muito barato Mas eu morava numa cidade pequena Era o meu primeiro trabalho E eu também usava produtos acessíveis mais baratos Então assim, eu praticamente trabalhei de graça Mas pra mim foi a coisa mais incrível do mundo Gente, eu sei lá Acabar o dia e eu ter ali um dinheiro pra eu gastar Juro que no dia seguinte eu gastei tudo Mas enfim, eu me senti muito feliz Por ter trabalhado e ganhado meu próprio dinheiro, sabe? Isso me fez ficar bem feliz Mas... Quando eu morava lá Era o meu valor de maquiagem 50 reais Sabendo de tudo isso, você também tem que ver se você vai atender domicílio Se você vai trabalhar em algum salão Se você vai trabalhar em o seu espaço Montar um espaço na sua casa pra você atender Se você vai ter que pagar passagem Se você vai ter que comer Quantas horas você vai ficar trabalhando Tudo isso envolve o quanto você vai cobrar na sua maquiagem Na minha opinião Na minha opinião Não vale a pena você trabalhar em salão Não vale Porque dependendo assim O salão cobra 100 reais na maquiagem E você vai fazer essa maquiagem pro salão Dependendo, gente Você fica com 30, 40 reais E o restante é todo do salão Então eu acho que não vale a pena, sabe? Hoje em dia Eu continuo não tendo curso nenhum Eu melhorei o meu material Em vista do que era antes E o meu valor em média Eu vou falar o meu valor aqui hoje, sabe? O meu valor em média Custa Não aumentou muito também Mas eu tô morando em São Paulo Que é enorme Custa entre 60 a 80 reais Depende muito do estilo da maquiagem Então assim Você tem que fazer as contas de todo o seu material Eu faço as contas do meu 80 reais, tá bom? Eu cobro 80 reais O que eu mais gasto É com cílios e base Então eu vejo se os 80 reais Vai cobrir os meus cílios E as bases que eu uso Então você tem que pensar assim Será que a maquiagem que eu vou fazer O tanto que eu vou cobrar Vai depois me reembolsar A base e os cílios que eu uso Porque os cílios você A cliente leva Porque não adianta você comprar a base da MAC Coisas importadas Se você cobra 50 reais E mora numa cidade pequena Você nunca vai conseguir reembolsar Tudo que você gasta Porque querendo ou não A gente gasta muito produto Muita base Outra coisa também Que muita gente me pergunta Você já sabe quanto cobrar Você já sabe os tópicos Que você tem que fazer Pra você poder cobrar uma maquiagem Agora vocês me perguntam Como que eu faço pra me divulgar Pra conseguir cliente Eu fazia o que? Eu fazia maquiagens em mim mesma Ou maquiagens em outras pessoas E postava, gente Posta Hoje em dia Tudo é a internet Então se você postar uma foto No Facebook Se você postar uma foto No Instagram Todo mundo vai ver Então eu acho que são Os maiores meios de internet Que existem É De internet Maiores meios de divulgação Que existem É Facebook E Instagram Não vou falar Olha Faz exatamente isso Que você vai bombar Um monte de cliente Vai atrás de você Não tem uma fórmula Específica Sabe? Pra isso Não sei se eu estou esquecendo De algo Se ficou confuso Mas qualquer dúvida Qualquer coisa Que vocês tenham Gente É só vocês deixarem Aqui embaixo Nos comentários Que eu respondo Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado Do último vídeo Dessa série Eu quero trazer mais vídeos Maquiando modelos Ou mais dicas também Pra maquiadores E uma coisa que me Incomodava muito Quando eu vi esse tipo de vídeo Era que nenhum maquiador Falava valor real Nenhum Nenhum maquiador falava valor real Não falava valores Dinheiro Sabe? Não falava número E isso pra mim Era um pouco chato Então É Falei aqui Sabe? Isso depende muito Da sua cidade Contei minhas experiências E uma coisa Que vocês vão Que eu sei Que vocês vão me perguntar Meu batom É o 66 Da Ruby Rose Vai ter vídeo Dessa maquiagem No canal Que vocês me pediram muito Eu fiz essa maquiagem Na live Lá no Instagram Então me segue Nas redes sociais E queria falar também Pro pessoal de São Paulo Que domingo agora Esse domingo Hoje é sexta Então Sábado Domingo A gente vai ter encontrinho No Parque da Água Branca Que fica na Barra Funda E o portão Que a gente vai se encontrar É que fica Na Avenida Francisco Matarazzo Número 455 Às 2 horas Tá bom, gente? É muito importante pra mim Eu espero muito Que vocês vão E vai ser muito legal E é isso Se você gostou É claro Não esquece do meu joinha Que é muito importante Vocês falam que eu tenho Muito sucesso Tem muito futuro Então me ajudem, gente Me ajudem Porque assim vocês Não tem como eu andar Mas é isso Um super beijo Se inscreve Que é importante também E me acompanhe Em todas as redes sociais Que vão estar todas aqui Abaixo Tá bom? Um super beijo E até amanhã Tchau